O Yanomami é um povo seminômero que vive no território amazônico entre o Brasil e a Venezuela há cerca de mil anos, espalhados em um território de cerca de 239 mil quilômetros quadrados nos dois países e composto por 640 comunidades ou aldeias. Segundo pesquisadores, os Yanomamis são descendentes de um grupo antigo de indígenas chamado de Proteanomami, que se instalou há cerca de mil anos no entorno da Serra Parima, que faz fronteira entre o Brasil e a Venezuela, vivendo isolados até o século XIX e o século XIX. O nome Yanomami significa seres humanos. A família linguística Yanomami é composta de pelo menos mais quatro línguas, o Yanomai, Yanomami, Sanima e Ninã. Esta se subdivide em diversos dialetos falados entre as 640 aldeias Yanomami no Brasil e na Venezuela. Segundo dados de 2019 da Secretaria Especial de Saúde Indígena, viviam no Brasil 26.780 Yanomamis. Na Venezuela, de acordo com dados oficiais daquele estado, daquele país, estes de 2011, viviam cerca de 11.300 indígenas Yanomami. Portanto, em 2019, do território do Brasil e da Venezuela, viviam cerca de 39 mil indígenas do povo Yanomami. A organização matrimonial do povo Yanomami é constituída por laços parentais. Os casamentos ocorrem geralmente entre primos cruzados, ou seja, filhos da tia paterna ou do tio materno. Essas famílias vivem juntas em casas comunais em forma de cone ou em aldeias compostas de casas retangulares. Cada casa coletiva ou aldeia se considera uma entidade econômica e política autônoma. A economia do povo Yanomami tem por base a caça, a coleta e a agricultura do povo Yanomami. Contudo, a base central de sua economia é a floresta. A floresta está no centro das atividades exercidas pelos Yanomami. Nas regiões mais próximas a casa ou aldeias, eles costumam se dedicar a pequenas coletas de alimentos, pesca, caça de curta duração e atividades agrícolas. Em áreas mais distantes de suas aldeias, os Yanomami fazem expedições coletivas de caça e coleta, principalmente durante a fase de maturação das novas roças. Os Yanomami podem passar de 4 a 6 meses acampados em abrigos provisórios para atividades em locais afastados da casa ou da aldeia. Ao mesmo tempo, essas comunidades autônomas mantêm relações com comunidades vizinhas, consideradas aliadas frente a grupos mais distantes. O espaço social para além desses limites é visto com desconfiança pelo clube Yanomami. Como é comum entre os povos caçadores, coletores e agricultores, o Yanomami gasta em média menos de 4 horas de trabalho diário. Isto é o suficiente para satisfazer suas necessidades materiais. Enquanto o resto do tempo, é dedicado a atividades sociais e dilatantes. Depois de séculos isolados, convivendo apenas com outros grupos indígenas, o Yanomami tiveram os primeiros contatos com a sociedade nacional não indígena a partir da década de 1910, quando o serviço de proteção ao índio, com o órgão do governo federal, que antecedeu a FUNAI, se instalou na região amazônica brasileira. A partir de 1910, anos e as décadas subsequentes, junto com os funcionários públicos do serviço de proteção ao índio, adentraram ao território Yanomami missionários, viajantes e caçadores. Durante a ditadura militar entre os anos de 1964 a 1985 no Brasil, iniciou-se uma série de obras da região. E é neste período, com volta dos anos 60 e 70, e sobretudo, a partir dos anos de 1980, que os garimpeiros, com suas sagas destrutivas, chegaram ao território Yanomami, gerando uma crise social e ambiental para aquele povo. A invasão dos garimpeiros provocou um choque epidemiológico na terra indígena. O povo Yanomami foi acometido por epidemias como gripe e malária, doenças às quais os corpos não resistiam, e isso causou muitas mortes. O garimpe também contaminou rios e peixes com mercúrio, o que provocou insegurança alimentar e mortes por desnutrição e intoxicação. Entre os anos de 1987 a 1993, 20% da população Yanomami morreu em decorrência da ação ilegal dos garimpos em suas terras. Com a demarcação da terra indígena Yanomami em 1992, o governo federal expulsou cerca de 40 mil garimpeiros que ocupavam a região. No entanto, a partir de 2016, os garimpeiros voltaram a ocupar a região de forma intensa, incentivado pela diminuição da proteção de terras indígenas e pelo apoio de governos como o de Jair Bolsonaro. No sábado, 21 de janeiro de 2023, após a visita do presidente Lula à terra indígena Yanomami, no estado de Roraima, imagens de indígenas em condições esqueléticas, relatos de fome, da falta de medicamentos, de abusos sexuais cometidos por garimpeiros contra crianças, dentre outros crimes, além da destruição da floresta, causaram indignação da sociedade brasileira e da comunidade internacional, ao tempo que levou à reação imediata do governo Lula para socorro aos Yanomami e à expulsão dos cerca de 20 mil garimpeiros de suas terras. As ações do governo federal com vista a garantir a terra e o bem-estar do povo Yanomami ainda estão em curso. O compromisso do governo Lula e a esperança da sociedade brasileira é que o povo Yanomami volte a viver soberanamente em suas terras.